Vou começar com Luísa Martins. Luísa, boa tarde, bem-vinda. Você conversou com fontes que falam que a participação da PGR pode blindar Alexandre de Moraes dessas denúncias de irregularidades. De que forma, Luísa? Vamos lá, Tainá, boa tarde para você e todos que nos acompanham no Bastidores nesta quarta-feira. Tainá, isso ficou bem claro na nota que o próprio Supremo Tribunal Federal divulgou ontem para rebater essas alegações do jornal Folha de São Paulo. É um texto pequeno e em duas oportunidades o Supremo diz que houve em todos esses procedimentos adotados pelo ministro Alexandre, ciência, anuência e um acompanhamento próximo por parte da Procuradoria-Geral da República. Esse acompanhamento próximo, essa ciência do Ministério Público, da cúpula do Ministério Público à Procuradoria-Geral da República, que atua nos casos perante o Supremo Tribunal Federal, seria uma espécie de comprovação de que os ritos adotados pelo ministro ocorreram ali dentro da legalidade, que não haveria ali uma tentativa de manipular informações e que havia apenas uma comunicação ali entre os tribunais, já que a própria Constituição Federal permite que um mesmo ministro atue como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e como ministro do Supremo. Há essa previsão de que esses dois cargos, essas duas funções, possam ser exercidas de forma simultânea. De qualquer maneira, a Procuradoria-Geral da República tem participação nos atos desse inquérito, manifesta ciência muitas vezes formalmente nos autos sobre os despachos, as decisões, os procedimentos adotados no âmbito dessa investigação e na avaliação de fontes do Supremo e do gabinete do ministro Alexandre, esse aval, essa ciência por parte da PGR é um sinal, um indício, uma prova, na verdade, de que esses procedimentos, esses atos do ministro, essas solicitações de relatórios ocorreram dentro da legalidade, Tainá.